O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, apresentou hoje a programação do Réveillon 2020 da capital sergipana. Atrações locais e nacionais vão animar o público na Orla da Atalaia. A programação do Réveillon de Aracaju foi divulgada pelo prefeito Edivaldo Nogueira em coletiva. Como pede a tradição, a festa será feita na Orla de Atalaia quando cerca de 500 mil pessoas devem comparecer ao show. Além de uma festa, além do divertimento, além da solidariedade, além da esperança que representa o Réveillon, é também um momento de nossa cidade, os hotéis serem ocupados, os taxistas ganharem dinheiro, os vendedores ambulantes, as pessoas também poderem, com essas festas, gerar emprego, renda e melhoria da qualidade de vida. A festa começa às nove da noite com o show da Sergipana Winnie. Às dez e meia é a vez do Arrocha de Caiozinho Ferraz de Aracaju. O show pirotécnico acontece à meia-noite. Serão 12 minutos de queima de fogos, na passagem de 2019 para 2020. A atração principal é o pagodeiro Péricles, que deve se apresentar meia-noite e vinte. O encerramento do espetáculo ficará por conta do patusco, a partir das duas da madrugada. Eu procurei abraçar todas as faixas etárias que eu consegui. Então tem Michael Jackson, tem Barão Vermelho, tem Tiago York, tem Melim, então tá super pra cima. As despesas do show serão pagas com recursos da própria prefeitura e do CETRANSP. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju investiu 120 mil reais na festa. Na noite de Réveillon, os usuários do transporte público também devem contar com o reforço a mais da frota de ônibus. Tudo planejado de forma já integrada, já começa amanhã com o Natal com mobilidade, que tá lindo, tudo já preparado, os ônibus iluminados, plotados, pra circularem nas linhas, vão ser seis linhas que vão contar com os ônibus do Natal iluminado, e aí na sequência o Réveillon com os ônibus fazendo itinerário da mesma forma na madrugada. Vamos ter um incremento justamente pra ajudar essa demanda das pessoas se deslocarem pra o Réveillon. O prefeito Edivaldo aproveitou a divulgação do Réveillon para fazer o anúncio do retorno do projeto Verão. Ainda sem atrações divulgadas, o projeto acontece nos dias 1º e 2º de fevereiro do ano que vem. A programação já tá pronta, já tá arrumada, mas como é um patrocínio do Ministério do Turismo, a gente tem que deixar primeiro o Ministério do Turismo aprovar a programação pra poder divulgar. Mas eu quero ainda, esse ano, no começo do ano que vem, já anunciar a programação do projeto Verão. A programação do Turismo é um ato, já tá arrumada, mas como é um patrocínio do projeto Verão.